Música Deputado Luiz Roberto acusa a CNRT no Fertilin Lai a seriedade para a política de combate à corrupção Também sida aqui a certeza quando a eleição começará o FONCAC Tuir Luiz Roberto considera a bancada parlamentar rua e a vigância política em malum Quando a gente tem a bancada de rua de CNRT no Fertilin Se a minha negociação política de vez em quando não está mal A mim lá tem a gente que está a ir De vez em quando, o governo de vez em quando, se a gente está bem mal Também o governo de vez em quando, o governo de vez em quando O momento no nosso candidato é idamai O governo de vez em quando, o senere a gente está a ir Se a gente está a ir a volta, depois a presa e a corrupção ou o que a gente encontrou, a gente já foi lá fora, a gente já foi lá fora. Então, se a gente já tinha que fazer isso, não é? Quando a gente já tinha que fazer isso, quando o dia é importante, então a gente já tinha que ir. Se a gente já tinha que ir, então começa a ter o 8º governo constitucional, então, o 9º governo constitucional, até a data que a gente já estabelece, começaram a cair, então a gente já tinha que ir. A gente já tinha que ir, então, o que a gente já tinha que ir. A também a declaração bancária com o TUNIN, a Cefi-Bancada CNT, Duarte Nunes, explica que a gente já tinha seriedade para combater a corrupção, mas precisa ir ao consenso. A Cefi-Bancada CNT mostrou o seu governo atorado pela candidato Nenruane, onde discute e o Conselho-Ministro não reenvia candidato para o Parlamento Nacional. Bom, a seriedade, a seriedade não é o ensino, a seriedade é a minha ditadura muito aqui, a minha colheita é, agora, o que ele falou, não é o governo, o que é que é? Agora, o governo tem que ir, o governo, o governo tem que ir para a colheia mais também, depois, o Conselho-Ministro, faz a resolução, não é o que é o Parlamento, não é? Lá, esse era, mas depois, o Rousseffi lá, era o Rousseffi lá e depois, mas a Rousseffi lá. Antes, o Vice-Ministro do Assunto Parlamentar declarou na carta, o governo se lhe halou a mudança para o candidato Nenruane, mas o Rousseffi, a bancada CNT no Fratellino, atorou o consenso. A bancada, a boa trua moça, até, tem o Nenruane, que é o entendimento quando o candidato, o comissário Foncac, no Fratellino, o Rousseffi, o governo, atorretira o candidato, e depois, o governo, atorretira o candidato Nenruane com o Rui Pereira. João Nico Vicente, Zéme dos Santos, Xemén.